Oi gente, tudo bom com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 20 anos e atualmente estou no sétimo período da faculdade de medicina. E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, eu tô tentando trazer uma vibe nova pro canal e esse é um estilo de vídeo que eu nunca tinha feito, pelo menos eu não me lembro de ter feito nesses três anos de canal, quase quatro anos, e é um estúdio vlog, um estúdio comigo, só que ele é mais interativo. Eu vou falar mais com vocês durante os estudos, não vão ter muitas ceninhas onde eu passo bastante tempo em silêncio, só pra vocês escutarem o ASMR, coisa assim. Não, eu vou estar falando bastante, comentando sobre a minha faculdade, sobre a minha vida pessoal, enfim, vou estar falando com vocês, mostrando o que eu tô estudando, mostrando o que eu tô fazendo. E também é especial porque eu tô estudando de madrugada, pois é, neste momento são 10 horas e 1 minuto, e eu planejo estudar por um tempinho aí, eu tenho bastante coisa pra fazer, né, pra colocar em dia, então é isso, espero que vocês me acompanhem, primeiro vamos começar organizando isso daqui, como vocês podem ver tem vários papéis, mas não são meus, são do meu pai, e peraí que eu vou mostrar pra vocês. Meu pai tá estudando pra OAB agora, então tem muita coisa por aqui dele, essa mesa é praticamente dele, o quarto é dele, então vou estar tentando organizar isso aqui sem mexer nas coisas dele pra eu estudar nesse cantinho. Tentei organizar as coisas da melhor forma possível, os livros do meu pai eu deixei ali, já que eu só vou usar mais esse cantinho, e eu vou mostrar pra vocês o que eu vou estar usando pra estudar, aqui no meu estojo, caso eu precise fazer alguma anotação, mas como eu vou utilizar majoritariamente o computador e esses dois livrinhos aqui, talvez eu não use, eu acho que eu não vou usar, mas enfim, caso eu vá usar, está aqui. Vou usar esse livro que eu fiz unboxing no último vídeo do canal, então se vocês quiserem ver ele com um pouquinho mais de detalhes, vão lá. Ele é um livro de medicina intensiva, revisão rápida, tem uma versão dele bem maior. Vou estar usando esse caderninho aqui maravilhoso, que é o Medicine Note, e eu vou estar usando ele principalmente nessa parte aqui, de exames laboratoriais, ele fala bastante dos valores de referência dos exames, e é isso que eu vou estar usando porque eu vou estar fazendo um trabalho sobre dois casos clínicos, e tem alguns exames que eu preciso ver o valor de referência caso estejam alterados. Como eu não tenho tudo decorado, porque é isso aqui e muito mais, então estou com ele aqui sempre para me dar essa ajudinha. O trabalho é esse aqui, tem o caso 1 e o caso 2 aqui embaixo, e o tema é neurointensivismo. São oito questões e eu vou explicar direitinho para vocês como esse trabalho vai funcionar. Ah, e além disso, eu também vou estar usando esse livro aqui, que ele é o Medicina de Emergência, e já tenho uma edição mais nova dele, mas o PDF que eu tenho é esse, ele é gigantesco. E eu já abri na sessão que eu vou estar estudando, então esses dois livros vão ser bastante importantes. Então é isso, vamos lá começar. Agora que já está tudo mais ou menos organizadinho, eu posso começar a estudar, mas antes eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como é esse trabalho, como é esse estudo que eu estou fazendo. E bem, eu basicamente tenho trabalhos semanais nessa matéria que eu estou pagando agora, que é Medicina Interna 2, e são trabalhos bem intensos, assim. A gente já teve um sobre sepse e choque, o da semana passada foi sobre distúrbios hidroeletrolíticos, mais especificamente distúrbios de sódio e potássio, mas de um modo geral a gente falou de quase todos os distúrbios. E o dessa semana, que é a terceira semana que eu estou tendo essa matéria, passa bem rápido, é de neurointensivismo, então é bem intenso, como vocês podem já estar vendo. E assim, é um trabalho que exige muito da gente, sabe, dos estudantes, do meu grupo, da sala inteira, porque ele é bem complexo, as perguntas feitas sobre os casos clínicos são bem específicas, e todo mundo tem que estudar tudo. Não que todo mundo não tenha que estudar tudo em todos os trabalhos, mas esse trabalho, a apresentação dele é bem específica, e é isso que eu estou fazendo hoje. Eu não planejo terminar tudo hoje, porque, como eu disse, é bastante coisa, mas eu quero fazer uma boa base para eu estar completando até o final da semana esse trabalho, né? É isso, vamos lá. Mãos à obra. Estou em mãos desse Gatorade aqui, de uva, estou tentando me livrar um pouco dos energéticos, e, enfim, tem muitos eletrólitos aqui, talvez seja algum efeito placebo, mas eu realmente sinto mais energia quando eu tomo, e não tomei tanta água hoje, então isso aqui vai me ajudar. E vamos lá, né? Agora, fé, já são 10h22, olha, números repetidos, então vamos lá, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer no começo dessa narração é que vocês vão ver minha boca mexendo várias vezes, porque eu costumo muito estudar falando comigo mesma, lendo os textos em voz alta, lendo o que eu estou escrevendo. Na minha cabeça faz total sentido, e eu sinto que eu aprendo muito mais. E é isso, sempre foi assim. Meu pai também estuda desse jeito, né, falando. Eu gosto muito também de estudar ensinando outras pessoas, então quando eu estou dominando um assunto, quando eu estou querendo mesmo aprender um assunto também, eu gosto muito de ler e ensinar para o meu namorado, para os meus familiares, para os meus amigos. Eu gosto de falar, eu sinto que eu retenho mais o conteúdo, e esse foi um motivo muito importante, assim, para eu ter gostado das monitorias, foi algo que me fez relembrar bastante e gostar muito do que eu estava fazendo, né, ensinar. Embora eu não pense tanto assim em ser professora, mas é um dos meus métodos de estudo favoritos. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que esse trabalho, ele é bem... como se fosse uma caixinha de surpresas, sabe? A gente não sabe quem vai apresentar, e a gente nem sabe qual questão a gente vai responder nesse trabalho, nessa apresentação. Então, eu cheguei a dizer, eu acho, não lembro, que são oito perguntas sobre o caso clínico que o professor envia para a gente, e a gente tem que responder todas as perguntas, e são oito grupos. E todos os grupos têm que responder todas as oito perguntas. No entanto, no dia da apresentação, cada grupo vai ser aleatoriamente sorteado para responder uma das perguntas, não importa qual delas, assim, não é na ordem, ou seja, o grupo oito pode apresentar a questão cinco, o grupo cinco apresenta a questão sete, depende, o professor escolhe na hora. Além disso, ele escolhe duas pessoas do grupo que foi sorteado, ou seja, não é o grupo todo que vai apresentar, são só duas pessoas que ele também só sorteia na hora. Então, todo mundo tem que estar sempre a par de 100% de todo o assunto que vai cair. Nesse trabalho, tem que saber responder todas as perguntas, e ele ainda costuma fazer perguntas depois da apresentação, né, para complementar a nota, para saber se a gente sabe mesmo. Então, é bem desafiador, mas tem sido muito legal fazer esses trabalhos. Bem, já são 11h12, 50 minutos que eu passei fazendo uma parte do trabalho, ainda tenho duas partes para fazer. Não é minha versão final, tá, galera? Só para deixar claro para vocês que hoje é o primeiro dia que eu estou fazendo, né, Então, vai mudar bastante coisa, provavelmente. Vou discutir com o resto do meu grupo. E eu queria mostrar algo muito legal para vocês aqui no meu canal do YouTube. Deixa eu vir aqui. Study, que é uma playlist que eu tenho aqui no meu canal, que tem ASMR, tem lo-fi, tem música clássica. E aqui é uma playlist gigantesca de vídeos para você colocar para ouvir enquanto você está estudando. São só os meus favoritos, e eu gosto muito. Eu espero que ajude vocês. Se vocês quiserem, em algum momento, tentar estudar, né, mais ou menos nesse método, que é você estuda. Enquanto tem essa música de fundo, eu acho que ajuda muito a dar uma relaxada, ajuda muito a você focar mais, né. Tem gente que se atrapalha, que não gosta, mas, enfim, eu gosto muito e foi algo que eu aprendi a fazer. Antes, eu também não gostava. Então, é isso. Parei só para mostrar para vocês isso, que já fiz uma parte. Estou tomando meu Gatorade e vou colocar uma musiquinha aqui. Não sei exatamente qual ainda, mas eu vou escolher e colocar. Estou tomando meu Gatorade e vou colocar um Gatorade. Uma coisa muito legal que eu quero mostrar para vocês, é que eu vi essa tabela nesse livro, achei muito legal, achei importante. Quero colocar no meu arquivo. O que eu faço? Eu tiro o print da tela e colo aqui no Paint. Como vocês viram, eu já peguei uma outra imagem, vou colar. Daí, eu pego a tabela, corto só a tabela, copio ela, copiar. Daí, agora é só colar no arquivo. Está aqui. Control V. E aqui está a minha tabelinha. Bem lindinha. Um amor. E assim, eu já coloquei outras imagens e é sempre assim que eu faço. Se alguém tem um jeito mais fácil de colocar, por favor, me mostrar. Mas, basicamente, é isso. Estou vendo uma aulinha de neurointensivismo. Não costumo ver muito no YouTube. Não gosto tanto. Mas, nas plataformas que eu utilizo para estudar, que tem videoaulas, nenhuma tinha tudo o que eu queria. Algumas tinham uma parte, outras tinham outras. E eu não estava muito afim de sair vendo milhares de pequenas videoaulas. Então, peguei esse vídeo, que tem quase uma hora e meia. E, pelo que eu vi, ele é bom. E tem, basicamente, tudo o que eu preciso. Então, estou vendo ele só para ter uma base melhor. E eu já estou com milhões de abas abertas, como vocês podem ver. Eu faço muitas pesquisas enquanto estou estudando. Para sempre ter as melhores bases, as melhores referências. E é isso. Sempre busquei em sites confiáveis e eu vou buscando. Mas, principalmente, nesses livros que eu tenho. Que são os que o professor mais usa como referência. São minhas maiores referências. Mas, coisas um pouco mais simples. Coisas que não estão tão dentro do neurointensivismo. Mas, a gente tem que fazer, por exemplo, um diagnóstico diferencial. Eu busco em outras fontes. Então, é isso. Vamos continuando por aqui. Já são meia-noite e um. E eu, surpreendentemente, não estou tão cansada. Agora, eu vou voltar, né? Para a aulinha que eu perdi. E é isso. Vou ver também um pouco mais rápido. Não vou ver na velocidade normal. Porque uma hora e meia é muito. Principalmente de madrugada. Então, gente. Eu estou encerrando por aqui. Os meus estudos de hoje. Já são meia-noite e cinquenta e seis. E, assim, eu não planejava ir muito além disso. Eu acabei batendo aqui e desconfigurou um pouquinho, mas já deu certo. Eu não planejava ir muito além disso. Porque eu não costumo render muito de noite. Assim, de madrugada. Mas, de noite, de umas seis até as nove, eu rendo muito. Só que passou disso, dez, onze, eu já não rendo tanto. E eu gravei esse vídeo só para ser um vídeo mais especial. E isso não é algo que eu faço todos os dias, todas as noites. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo é um sábado. Então, amanhã é domingo. Eu estou livre para fazer isso à noite. Mas eu não costumo estudar assim à noite, de madrugada. Nem virar à noite, nem nada disso, tá? Então, é isso, gente. Eu já terminei todo o esqueleto do meu trabalho. Como eu disse, ele não está cem por cento pronto. Porque eu ainda vou debater com os meus colegas. Eu ainda vou ler bastante desse livro. Eu não consegui ler ele todo. Eu foquei mais nas referências do Medicina de Emergência. Então, eu vou ler esse aqui ao longo da semana. Tirar algumas dúvidas que eu fiquei. Porque neurointensivismo causa algumas dúvidas mesmo. Meu Gatorade está quase acabando. Fiz um bom proveito dele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem desse formato, me deixem saber. Espero que esse vídeo tenha ajudado, motivado e inspirado vocês de alguma forma. Um beijo. E até o próximo vídeo.